Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Red, ready or not, here I come 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 O que é isso? 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 O que é isso?